Oi, oi meus amores, tudo bem por aí? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vinda ao canal. Bom gente, vou começar aqui hoje a fazer uma faxina aqui na sala e eu vou ter meia hora para fazer essa faxina, tá bom? Então vou mostrar para vocês, eu já peguei as coisas que eu vou precisar usar aqui para ficar mais fácil e vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já convida você a deixar aquele like, a se inscrever aqui no canal para ficar sempre juntinho e ligadinho aqui. Ative o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeo novo, ele te avisa, tá bom? Então vem comigo que eu vou mostrar o que eu vou fazer aqui na sala hoje. Olha gente, eu já separei aqui as coisas que eu vou usar aqui hoje, tá bom? E aí conforme eu vou usando, eu vou falando para vocês o que é que eu estou usando, tá bom? Eu vou tirar o pó dos móveis, né? Da mesa, tudo ali de cima, tirar, limpar o espelho, limpar o sofá, limpar aqui o rack, tirar pó de tudo. Vou fazer faxina só nessa sala, tá bom? Naquela sala eu fiz ontem, então eu já tirei os brinquedos para facilitar e para ficar mais fácil, tá bom? Ali já está o aspirador para eu poder aspirar e aqui eu coloquei a escada, porque a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar essa cortina e pôr para lavar, tá bom? Porque assim que termina de lavar, eu já coloco ela no lugar, tá bom? Porque aí a sala fica um cheirinho muito bom. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a cortina do lugar, tá bom? Então gente, eu vou começar a fazer essa faxina aqui, porque 11 horas eu preciso começar a fazer o almoço, porque o marido chega e ele precisa almoçar, então o almoço precisa estar pronto. Então por isso que eu preciso fazer essa faxina rápido, super rápido, super rápido. Agora se eu vou dar conta ou não, eu não sei, mas aí você vai ver aí comigo, tá bom? E olha a hora que eu vou começar, 10h35, então 11h05 tem que estar pronta essa sala, então bora lá, força na peruca, se anima daí que eu vou me animar daqui também. Bora fazer a faxina nessa sala. E olha a hora que eu vou começar, tá bom? E olha a hora que eu vou começar, tá bom? E olha a hora que eu vou começar, tá bom? E olha a hora que eu vou começar, tá bom? Gente, olha, eu já tirei pó daqui Lá de cima também E eu passei esse produtinho aqui, tá bom? Esse lustra móveis, tá? O cheirinho dele é muito bom E eu aproveitei também e passei aqui no sofá também Eu gosto de passar lustra móveis pra dar um brilho aqui E aí ficou assim E aqui, no controle Eu tô desinfetando ele, né? Higienizando ele com Pane umedecido, tá bom? Esse lencinho umedecido Aí eu pego e limpo o controle daqui Dessa sala, da outra, tá bom? É uma dica aí pra vocês Higienizar o controle de vocês Que também precisa, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Vou dar uma aspirada aqui E limpar o chão aqui, nessa parte Vou passar água com sabão Dar uma esfregadinha aqui no meio Mais no meio, né? E aí eu passo pano e vai secando aqui Enquanto vai secando aqui Aí eu tiro o pó dali da mesa Daquela parte ali, tá bom? Então primeiro eu vou fazer essa parte E aí 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 Olha gente Já deu a hora Já deu meia hora Já deu meia hora Já deu meia hora E aí E ó Ali Já tá tudo limpo Depois eu mostro o detalhe Pra vocês Tá bom Mas a única coisa Que falta por aqui É Eu tirar essa coisa aqui Da mesma Porque eu já tirei pó E Lavar essa parte aqui Esfregar essa partezinha aqui Passar o aspirador E esfregar essa partezinha Então E a Como que se fala A cortina tá lá também Batendo na máquina Então o que que eu vou fazer Vou terminar aqui E aí E aí Vamos ver Até que horas Eu termino aqui Tá bom Então Com meia hora Eu fiz o que Limpei aquela parte Toda lá da sala Já tá tirado o pó Já tá o chão limpo Já tá tudo limpo E aqui Eu já tirei pó Daqui de cima E dali de cima Então só falta tirar Essas coisinhas Daqui de cima E Aspirar E lavar Só essa parte aqui Ó As coisas já tá tudo ali Até ó Tudo ali Então só falta Essa partezinha aqui Tá bom Então vou finalizar pra vocês E a gente vê que horas que terminam Tá Tchau 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 Agora sim Eu finalizei Aqui ó Agora deixa eu mostrar pra vocês Ó Já coloquei as cortinas Ó Aqui O A cortina tá molhada ainda Úmida né Porque eu tiro Da máquina E já estendo ela aqui Pra ela ir secando aqui Então fica um cheirinho De amaciante Maravilhoso Se você não tem Costume de fazer isso Faça isso E depois me conta Que fica um cheirinho Muito muito bom Então ela tá úmida né Aí Que a máquina só torceu né Aqui Já dei a dica pra vocês Do Do controle Que é bom você Limpar ele com lencinho Umedecido Ou um pano com álcool Aqui o sofá Já limpei Aqui eu não vou colocar Hoje É Tapete aqui Porque o Lucas gosta De ficar andando De bicicleta aqui dentro Então Com tapete atrapalha Né Então eu não vou deixar Tapete Ó Tirei pó daqui Tirei pó daqui Dali de cima Tá tudo limpinho Ó Da mesa Só falta levar Minhas coisinhas pra lá Você ganhou Aqui também Eu tirei pó Então a sala Tá concluída Tudo limpinho Ó Essa é a visão Da sala Bom gente O vídeo de hoje É esse Eu gostei bastante De ter feito Esse desafio Comigo mesmo De limpar a sala Em meia hora Eu não consegui Mas se fosse pra limpar Assim igual eu limpo No dia a dia comum Se eu não tivesse estimulado Uma hora certa Pra terminar Eu ia terminar Bem mais tarde Do que isso Então gostei Bastante desse desafio Façam aí na sua casa Também Você vai gostar Façam De vinte minutos Meia hora Quinze minutos E é bom também Que depois sobra um tempinho Pra gente mesmo Pra gente curtir Nosso filho Curtir a nossa casinha limpa Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe seu like Pra ajudar o canal Se você não é inscrito Se inscreve aí E seja muito bem vindo Bom e a nossa Palavrinha mágica Vai ser Sala Tá bom Se você assistiu Esse vídeo Até o final Coloca aí abaixo Nos comentários Sala Que eu vou saber Que você ficou comigo Até o final Tá bom Tá certo Então agora Deixa eu ir lá correr Porque eu tô atrasada Pro meu almoço Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau